Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre, abre o ar Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miao, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Amo os meus animaizinhos Amilha e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amilha e seus bichinhos Vamos juntos para a selva Gira Amilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira Amilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Amilha Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra No hipopátono e no tucão A Gira Amilha tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau-Mau Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobbediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobbediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobbediente Desce, desce, desce e nunca está contente Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A lamarala na laga Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! É sempre na lava pé Na lava perca na cá Ele merele nele que Na lava pé perca na cá Mas que chulé! Estipi, nilivi, pi Nilivi, pirquini, qui Ili mirili, niligi Nilivi, pirquini, qui Misquichili! O sapo não lava po Não lava porca no co O lamarala na loco Na lava pá porca no co Musco xulú! O sapo não lava po No lava porca no co O lamarala na loco Na lava porca no co Musco xulú! Muito bem! O sapo não lava porca no co Você já conhece as playlists da Giramini no Youtube? São diversos tipos de playlists Tem as longas Excelentes pra viagens As animadas Pra festas de aniversário e mesversário Tem também as bilíngues Pra auxiliar no aprendizado do seu filho E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Diversão garantida É com a Giramili! Mili, mili, beijos pra você! Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A Giramili Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco Seis indiozinhos Sete, oito Nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três Um, dois, três Indiozinhos Quatro, cinco Seis indiozinhos Sete, oito Nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mamãe e Papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili Mili Beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda 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 caramquês o PCF Roda 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 caramquês o PCF 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 Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Congira-me, ele vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo é ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira-me, ele Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom soar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser E vamos ser Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili-mili beijos pra você Tchau 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 Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho Quando quer comer bichinho Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele se escurra Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele se escurra Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele se escurra Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz Piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Gira-me no safari E no safari tinha um tucano E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zedra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira-me no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili Mili Beijos Agora tá limpinho Praça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora É hora da escolinha É hora de ir pra casa É hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os tabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então, boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Tchau, 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 tchau Obrigado.